Tive um sonho muito bonito ontem. É me dar até 19 anos outra vez. Este é o terceiro emprego que tu perdes, pá. Eu não perdi em um mês. O tio, o que é isto? É. O que é isto? É uma ordem de despejo? O que é isto? O tio não paga as rimas. A gente precisa de 600 euros até amanhã. É que eu venho só informá-lo que já conheço o seu passado. Um suspeito amarrado, espancado, quase até à morte. E há mais casos, sabe? O que se passou no início, é claro. A entrada dos bandidos pelo portão das cargas e descargas. A concentração dos reféns. Muntearmos a heroína, Kral. Eram atléticos, tinham treino militar. Este tipo é um pilha de linhas. Preocupado-me era com o que chegou há dois dias, no voo da tarde, vindo do rio. Eu, Mafalda? A sua vida está em risco. Mafalda! Mafalda! Porque a outros senhores avançam para o clube. E aposto que bem menos simpáticos estão que nós. Se tiveres que fugir, foge agora. Foi tudo bem. A esperança dos anos... A esperança dos anos... Não foi velho! Legenda por Sônia Ruberti